O Brasil tem hoje uma forma compacta triangular, 4.320 km de leste a oeste e 4.395 km de norte a sul, mas nem sempre foi assim. Para ser formado, esse imenso território dependeu da ação contínua de desbravadores, dos grandes bandeirantes, que através das longas viagens de desbravamento do território, iam conhecendo melhor e marcando esses vários pontos, rios e montanhas. As notícias chegavam aos grandes do reino, e as disputas em vários pontos do território eram grandes entre as nações ibéricas. Não foi fácil conseguir que integrassem ao Brasil as regiões que ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas. Mas as entradas e bandeiras ultrapassaram em muito. Foi necessária inteligência, conhecer os mapas, no que a cartografia da época permitia identificar a vasta e complexa geografia, e mais que tudo exigiu diplomacia. Nesse particular se destaca um nome na história do Brasil, Alexandre de Guzmão. A Fundação Cultural do Itamaraty de 1971 se chama Alexandre de Guzmão, e nos Jardins em São Paulo foi inaugurada em 1974 uma bela praça com este nome. No século XVIII, esse secretário do rei foi encarregado dos dois principais temas do reino, a igreja e o Brasil. Foi membro do Conselho Ultramarino, participando das relações com as potências europeias. Natural da cidade de Santos, Alexandre começou a trabalhar com o rei de Portugal em 1730. Dois anos depois, a Academia de História, recém-fundada por Dom João V, incumbiu de escrever em latim a história da expansão marítima de Portugal, especialmente a difusão do catolicismo nas conquistas lusas. Lusitânia Sacra Ultramarina. Essa tarefa não veio a ser realizada, mas só o fato de ter sido a ele atribuída já demonstra que era tido como um conhecedor do assunto. Na época de Guzmão, o Império Português já vivia o seu declínio, fazendo com que a metrópole se tornasse muito dependente do Brasil. Mas o grande problema aqui é que o Brasil ainda não tinha fronteiras. A atuação principal do estadista brasileiro se daria entre 1730 e 1750, sendo que no século XVII, devido às entradas e bandeiras, os lusos brasileiros haviam ultrapassado em muito a divisa estabelecida no Tratado de Tordesilhas, nas novas minas do Mato Grosso, nas missões do Amazonas e no Rio da Prata, onde Colônia era o ponto nevrálgico entre as nações ibéricas. Colônia não era a pequena cidade uruguaia de hoje. Para os espanhóis era um perigoso enclave que atrapalhava seus domínios da Bacia do Prata, mas para os portugueses era o território do Uruguai, na época província cisplatina, ainda pertencente ao território do Brasil, que ajudaria na formação dos atuais estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na época de Guzmão, a primeira metade do século XVIII, era difícil de se imaginar um grande apego ao país natal, porque, para começar, haviam dois estados, o do Brasil e o do Grão-Pará e Maranhão, que praticamente não se comunicavam. O mesmo acontecia entre as capitanias hereditárias que os compunham. Não é sem razão que os ingleses chamavam as possessões portuguesas na América de Brasils, assim, no plural. Nem mesmo a língua portuguesa era compartilhada por todos, pois em São Paulo e na Amazônia, ou na maior parte do Brasil, falava-se mais a língua geral. Pode-se dizer que em um território tão vasto e disperso, talvez os brasileiros ainda não se sentissem irmanados, a ponto de se poder dizer que no Brasil havia um sentimento de nativismo. O que se pode perguntar é se o Tratado de Madrid, tendo Alexandre como seu principal idealizador, unindo todas as regiões ocupadas e fechando o conjunto com uma bem identificada linha de limites, não teria contribuído para seu nascimento. Alexandre de Gusmão foi durante 200 anos mais conhecido como o influente secretário de Dom João V, que escrevia ousadas cartas de advertência ou repreensão aos grandes do reino. E não é difícil imaginar a reação que provocava na nobreza castiça, as flechadas venenosas de um funcionário humilde. Alexandre de Gusmão nasceu na vila do Porto de Santos, em 1695. Oitavo filho dos doze de um português e de uma paulista com sangue indígena e judeu. Ele sempre fez parte do grupo de colaboradores informais do rei, ou círculo íntimo, que geralmente tinha mais poder que a estrutura formal de governo. Em 1708, com 13 anos de idade, depois de ter passado pelo Colégio de Belas Artes da Bahia, Alexandre seguiu para Portugal, provavelmente com seu irmão 10 anos mais velho, o padre Bartolomeu Lourenço. Nunca mais Alexandre voltaria à terra natal, mas em compensação, poucos fariam tanto por ela. Hoje, é quase uma unanimidade na historiografia luso-brasileira destacar sua ação nas tratativas que levaram à assinatura do Tratado de Madri, que foi o texto fundamental para a legalização de dois terços do território atual do Brasil, o único documento da história universal que dividiu um continente. E os brasileiros que entendem do tema o veem como um grande feito da diplomacia lusa, sem paralelo em outro país de qualquer lugar do mundo. Seu irmão Bartolomeu de Gusmão tinha grande estima na corte e deve ter lhe facilitado sua ascensão pública. Em 1720, com 25 anos, foi designado por Dom João V para assistir ao Congresso de Cambrai, mas logo foi adido à embaixada de seu irmão ao Papa, a qual durou sete anos. O Papa, Benedito VIII, queria fazê-lo príncipe romano, e ele solicitou licença ao rei, que lhe negou. Diz Jaime Cortesão, seu melhor biógrafo, que no trato dos cardeais, dos nobres, dos grandes artistas romanos, aprendeu toda a arte diplomática de seu tempo, completou sua aprendizagem de homem de Estado e enriqueceu sua cultura. Suas funções eram variadas. Por exemplo, ele foi encarregado dos contatos com os agentes secretos da corte no estrangeiro, aprendeu a decifrar os códigos de várias nações, e se tornou um notável especialista, tendo sido autor do dicionário de cifras de Portugal. Nomeado conselheiro ultramarino, ele passa a conhecer todos os negócios públicos que envolviam a administração do Brasil. Em Lisboa, o jovem Alexandre torna secretário do Conde da Ribeira Grande, um aristocrata da corte de Dom João V. Em 1714, eles fariam uma viagem de Lisboa a Paris, na época em que a corte do rei Luís XIV era considerada a principal da Europa, a França ainda mantendo o posto de nação mais poderosa. E que ainda viria contestado o tratado que garantia a fronteira norte do Brasil no OEAPOC, assunto que só seria resolvido com o lado arbitral de 1900, a questão do Amapá. Mas o embaixador do rei português tinha instruções de cumprimentar o novo monarca espanhol, Felipe V. Era a primeira oportunidade de Alexandre familiarizar-se com os problemas bilaterais. E o maior deles chamava-se Colônia do Sacramento. Para muitos de nós hoje, considerar a pequena cidade de Colônia no Uruguai pode parecer um exagero afirmar que aí estava o ponto sensível das relações entre as potências ibéricas. A questão é que Colônia não era um núcleo isolado, era na visão portuguesa a desejada fronteira platina. Colônia significava a possibilidade de Portugal apossar-se da margem norte do Rio da Prata e fazer dela a divisa sul do seu império americano. Vinha de décadas um expressivo contrabando de prata peruana pela fortaleza, mas a possibilidade de uma invasão a Buenos Aires não era um tema descartado. Lembremos que Colônia com as dimensões que desejavam os lusos ajudaria na formação territorial de todo o sul do Brasil. Na época de Guzmão, era imprecisa a marcação das longitudes, sendo assim não se sabia ao certo por onde passava a linha de Tordesilhas, por isso trouxe o argumento de que as fronteiras deveriam ser os rios e montanhas conhecidos, pois para preservar as novas riquezas do oeste e estabelecer fronteiras seguras no sul, seria necessário anular o Tratado de Tordesilhas. Mas essa proposta não seria facilmente aceita pela outra parte. Não daria um tão vasto território de mão beijada. Alexandre tinha uma ideia de como alcançar seu intento. Lembremos que os impérios ibéricos eram globais e as rivalidades luso-espanholas não se limitavam ao mapa da América do Sul. Então, o argumento de Alexandre era de que os espanhóis no oriente tinham ocupado as Filipinas, que pelo Tratado de Saragossa deveriam ser portuguesas. E, sabendo que Colônia do Sacramento não seria de fácil negociação para os espanhóis, concordou em ceder em troca dos sete povos das missões, ou seja, a metade oeste do Rio Grande do Sul. Seria difícil convencer os jesuítas espanhóis a abandonar uma obra grandiosa, com bonitas igrejas e 30 mil índios cristianizados. Mas ele conseguiu, e o Tratado de Madri foi assinado em 13 de janeiro de 1750. No Tratado, o Sul foi a parte crítica, pois as fronteiras asseguradas foram bem mais amplas do que havia antes, que era uma estreita faixa de terra de dez léguas que iria de Paranaguá à Lagoa dos Patos. O período devido de Alexandre de Gusmão corresponde à época de maior produção de ouro no Brasil. O pico desta, sendo a década de 1740, deu-se no tempo em que era secretário particular de Dom João V. O ciclo do açúcar, não menos importante, foi obscurecido por este. Mas é básico para entender o Brasil de então, pois começou com a própria colonização do Brasil. O primeiro engenho teria sido fundado por Martim Afonso de Souza, em São Vicente, em 1532. E persiste até hoje, agora associado à produção de álcool etílico, como se vê nas usinas do Nordeste, e nos canaviais no interior de São Paulo. A principal região produtora é do Nordeste, principalmente Pernambuco e Bahia. Poucos foram os anos em que o ouro rendeu mais que o açúcar. Não se pode esquecer também que o Brasil já tinha, dispersa pelo território, alguma produção pecuária, e exportava da Amazônia as chamadas drogas do sertão. Durante os dois primeiros séculos da colônia, os portugueses procuraram metais e pedras preciosas, sem grande sucesso. Encontraram algum ouro de lavagem em vários lugares, como Paranaguá, por exemplo, no atual estado do Paraná. Nada parecido com as grandes descobertas que os espanhóis tinham feito na sua parte do continente americano, como por exemplo o Cerro do Potosí, descoberta em 1554 na atual Bolívia, com as imensas reservas de prata que inundaram Madrid, e isso deixando de lado as riquezas dos impérios dos Astecas e Incas. Parecia que a divisão de Tordesilhas a reservava as grandes descobertas para uma só parte, mas os portugueses não desanimaram e continuaram a procurar as fontes de riqueza mineral. O centro da América do Sul era o grande sertão desconhecido, onde, depois dos cerrados de Goiás e de Mato Grosso do Sul, apareciam as florestas de Mato Grosso, do Pará e do Amazonas. Vindos do leste, os bandeirantes de São Paulo chegaram às águas amazônicas, do Guaporé, em 1734, pela primeira vez afastantes da área normal de suas atividades, a Bacia do Prata. Era uma consequência natural de suas antigas viagens seiscentistas pelas vacarias, regiões de campos ao sul da Amazônia. Lembre-se que já em 1647, Raposo Tavares, na famosa jornada de São Paulo a Belém, demora-se nessa área, notável do ponto de vista geográfico, por ser onde quase se tocam os rios das duas grandes bacias continentais. Foram os bandeirantes que a caça do índio acabaram revelando antes de 1700 e, nas décadas seguintes, os três Eldorados do Brasil colonial, as minas de Cataguases, de Cuiabá e de Goiás. As primeiras depois chamadas Minas Gerais foram as mais longevas e mais produtivas e os caminhos para chegar lá acabaram se consolidando mais a leste de São Paulo, a partir de Taubaté e de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Anos depois descobriu-se o caminho que conectava diretamente o Rio de Janeiro à região mineira, através de Petrópolis, Juiz de Fora, Barbacena e mais tarde ainda começaram as penetrações a partir da Bahia, subindo o Rio São Francisco. Para ligar São Paulo, as longínquas minas de Cuiabá, descobertas em 1718, surgiram as monções, um longínquo sistema de navegação fluvial de uns 5 mil quilômetros, que não encontra paralelo em qualquer outra parte do mundo. Eram comboios de canoas que uniam, numa penosa viagem de seis meses na ida e dois na volta, o porto fluvial de Araritaguaba, hoje Porto Feliz, no Tietê, ao Rio Cuiabá. Ligados às monções cuiabanas, dois episódios são importantes para entender a ocupação do centro-oeste. Um deles foi a descoberta de ouro em Goiás, pelo segundo Anhanguera, na última bandeira típica de que se tem notícia. Era o terceiro Eldorado que se revelava no Brasil. Preencheu o perigoso vazio populacional que havia no Planalto Central, ao norte da Rota das Monções. Ele justificou a abertura de um caminho terrestre para Goiás, mais tarde prolongado por mais 800 quilômetros até Cuiabá. Do ponto de vista da formação das fronteiras, o outro episódio importante foi a descoberta de ouro no Rio Guaporé. Cerca de 400 quilômetros a oeste de Cuiabá. Seu protagonista foi o bandeirante Fernão Paz de Barros, que atravessou a região então conhecida por Mato Grosso do Rio Jauru, indo encontrar o metal precioso nas margens do Guaporé, não longe da missão jesuítica espanhola de Moxos. Passados os primeiros tempos de isolamento e dificuldades, os garimpeiros dessas franjas pioneiras passaram a receber da coroa portuguesa o apoio necessário para se manter na área, justamente considerada castelhana pelos jesuítas espanhóis. A partir de 1657, quando os jesuítas fundaram seu primeiro estabelecimento no Rio Negro, foram os religiosos portugueses criando missões nas margens do Amazonas e de seus afluentes, principalmente jesuítas, franciscanos, carmelitas, capuchinhos e mercedários. Em 1742, se estabeleceu a ligação fluvial pelos rios Guaporé, Madeira e Amazonas, e quatro anos depois, criou-se a capitania de Mato Grosso, com a determinação de se fundar um povoado à margem do Guaporé, por razões que hoje chamaríamos geopolíticas. Anos antes, já se cogitava o estabelecimento de uma vila para assegurar a presença luso-brasileira à margem direita do rio, o que só foi feito em 1752, com a fundação num remanso de Vila Bela da Santíssima Trindade. O Tratado de Madri, assinado dois anos antes, já tinha legalizado a posse da área. O núcleo criado tinha por objetivo consolidar a ocupação do extremo oeste do território nacional, servindo de centro aos vários ajuntamentos de mineradores existentes naqueles confins do Brasil. O poder civil logo percebeu que teria dificuldades reocupar decisivamente a grande bacia do Amazonas, sem a ajuda do poder espiritual, ou seja, sem o auxílio da igreja. No dizer do historiador Arthur Reis, desde os primeiros tempos, verificada a existência de multidões infinitas de tabas indígenas, das mais variadas famílias, o que permitiu a impressão de que se estava numa nova Babel, apelou o Estado para a cooperação das ordens religiosas. No atual centro-oeste, as relações de Estado para a demarcação de fronteiras eram as mais complicadas. Depois das descobertas de ouro na região do rio Cuiabá, 1718, a oeste de qualquer tentativa de fixação da linha de Tordesilhas pelo interior do continente e com as posteriores descobertas no rio Guaporé, 1734, as também chamadas Minas do Mato Grosso, a situação diplomática era ainda pior. Um século antes, os espanhóis já haviam reagido às incursões dos sertanistas de São Paulo, nas reduções do Guairá. Agora, já não podiam ter dúvidas de que os mineradores paulistas tinham ultrapassado os limites do Tratado de Tordesilhas firmado em 1494. Na época, o que deu fundamento científico da grande penetração portuguesa foi o mapa da América do Sul, feito pelo francês Guilhom de Lille, de 1721. Aí ficava claro que todo o Rio Amazonas, o atual centro-oeste do Brasil e colônia do Sacramento estavam na parte espanhola da divisão, das 370 léguas. Não é difícil imaginar a insegurança que passaram a ter as autoridades portuguesas sobre as reais dimensões da colônia, e foi exatamente na época em que o ouro aparecia em abundância, depois de 200 anos de procura. A situação parecia bem complicada, o que valoriza a diplomacia de Dom João V, por ter conseguido negociar um tratado tão inclusivo, do ponto de vista territorial, como o Tratado de Madri em 1750. Os limites da colônia americana eram um grande problema, e o rei se convenceu da necessidade de dar bases técnicas à sua diplomacia territorial. Em contato com a ordem jesuíta, conseguiu que viessem dois padres matemáticos. O padre Giovanni Carbone ficou trabalhando em Portugal. Já o padre Domenico Capate viajou ao Brasil em 1729. A ideia era fazer um novo Atlas da América Portuguesa. Vários bandeirantes haviam desenhado mapas de outras áreas, por exemplo, o mapa de Simão Bueno de 1747, identificando o longo caminho que partindo da Lagoa dos Patos chegava a Feira de Sorocaba em São Paulo, e prosseguia até Minas Gerais. Os mapas dos jesuítas foram os primeiros que tinham as longitudes calculadas cientificamente. Todos esses mapas serviram poucos anos depois para Alexandre Guzmão supervisionar a elaboração do mapa das cortes. Alexandre dedicou-se bastante a outro assunto, importante para a segurança das fronteiras no sul. No Brasil, perceberam que não bastavam algumas centenas de soldados para garantir a posse da nova província do Rio Grande de São Pedro, atual Rio Grande do Sul. Era necessário povoá-lo com colonos. Nessa época, os açores em Portugal tinham uma população que excedia a produção de alimentos das ilhas. Logo, a lógica seria promover uma imigração. A colonização por açorianos tornou-se um projeto complexo e articulado, enviar 4 mil casais que teriam ao chegar condições de produção, ferramentas, gado, alimentos e apoio habitacional. Há diversos documentos de Guzmão pormenorizando o plano e acompanhando a execução no terreno. O Tratado de Madri ainda seria anulado pelo Tratado de El Pardo e voltado a vigorar com o Tratado de Santo Ildefonso, que restabeleceu todos os seus limites, à exceção do Rio Grande do Sul, onde os sete povos retornaram à soberania espanhola. Portugal teve que ceder, pois a Espanha estava mais forte na Europa e tropas de Buenos Aires dominavam o sul do Brasil. Em 1801, durante a Nova Guerra Peninsular, Luzes brasileiros ocuparam os sete povos, restabelecendo o equilíbrio do Tratado de Madri. Considerando a história e a geografia do imenso território brasileiro, sabemos da penetração de bandeirantes, colonos, missionários e também de agentes da coroa em várias regiões além de Tordesilhas. Porém, os locais ocupados não estavam bem marcados no terreno. Rodeados de rios e montanhas, encontrar as fronteiras naturais e, sobretudo, conseguir que os espanhóis concordassem em abrir mão das áreas invadidas de um território seu foi certamente uma proeza notável. Silvio Romero e outros consideram Alexandre de Gusmão como o maior brasileiro dos tempos do Brasil-colônia, enquanto José Bonifácio de Andrade Silva é o estadista de nossa independência. Ambos são da cidade de Santos e apenas 10 anos separam a morte de um do nascimento do outro. O historiador português Jaime Cortesão fala de um vago conceito unificador que teria estimulado as viagens da exploração dos bandeirantes, além da linha demarcadora, à procura dos rios que seriam a fronteira natural da colônia, o mito da Ilha Brasil. Sendo assim, o estadista brasileiro ao conseguir negociar o tratado que deu ao futuro país fronteiras interiores navegáveis, seria o agente que transformou o mito em realidade. Conclui Cortesão que, malgrado a execução do Tratado de Madrid se haver malogrado em 1761, legou para sempre aos brasileiros a consciência e o fundamento jurídico do espaço próprio e a descer os limites legítimos e inalienáveis. E finaliza dizendo na sua conferência pronunciada em homenagem ao segundo centenário do Tratado de Madrid que, hoje e pela primeira vez à luz de provas irrefutáveis, Alexandre de Guzmão surge como um dos mais fecundos e originais polígrafos portugueses e brasileiros. O historiador Jorge Caldeira diz que o plano de José Bonifácio era manter o território reconhecido juridicamente desde a ação de Alexandre Guzmão e fundar sob essa base uma nação. E Jaime Cortesão não tem dúvida em considerar Guzmão o grande precursor da independência do Brasil. E se você ficou até aqui não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos com temas da história do Brasil e Universal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.